Eu queria pedir licença a todos vocês que gostam de brega Eu vou passar a voz e vai fazer uma música comigo Ilha de Itamaracá, vou passar a voz pra Robeval Taylor Oh amigo, por favor, gente, é com você, rapaz Vamos cantar agora, Gasson Em 1960, eu já encontrei Robeval Taylor em Pernambuco Na ilha de Itamaracá, de calcinha, de tanga, cantando Gasson Gasson, por favor Gasson, aqui nessa mesa de bar Já cansei de escutar centenas de casos de amor Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Olhando pra cama, rapaz Olhando pra cama Já tomei todas E vou me viagar Por favor, o baldo, não me deixe no chão Gasson 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 Gasson